Eita meu povo, é babado em, olha só O Ítalo finalizou a trend dele com sua turma E veja só o que aconteceu O Ítalo teve que viajar às pressas Porque o chá revelação da Donato está bem mais próximo E olha só o que aconteceu A Camilinha e o Gabi recebeu um presentão meu povo para usar na viagem Veja só qual foi a reação do Ítalo e do Gabi também E veja só o biquíni que a Camilinha ganhou e o short que o Gabi ganhou também E o teto é bochando bastante, parece que não gostou não viu E veja só, o Ítalo contou que no caminho o carro dele quebrou meu povo Imagina aí nessa correria que o Ítalo estava e acontece isso E quando estava chegando o próximo, o Ítalo se emocionou e chorou dentro do carro Confira o vídeo até o final e fique ligadinho aqui no canal Para não perder nada desse chá revelação da Donato Vocês estão ansiosos? Comenta coração azul e rosa Se vocês acham que é menino ou menina Todo mundo aqui se maquiando Uns vão ficar porque eu não vou esperar E eu já vou debandar agora Com maquiagem mesmo, vou tirar no carro O chá revelação era para ser meu dia Não está pronto nem lá E nem eu Quer ficar? Fique minha linda Que eu não estou bado lá ninguém hoje não viu Não, pegue não, fica aí Tão bonita Isso aqui é a minha mala? É Pega aqui, Madri Por favor, amor Daira, não esquece a escova não Olha os meus cachorros e as motos Para não arranhar as motos da rifa Mão minha filha Inclusive, quando eu chegar lá Eu tenho novidade da rifa Deixa eu só mostrar aqui o que é a rifa São quatro carros zero quilômetro E duas motos Para encher sua garagem Quando eu chegar lá em Cajazeiras Eu explico para vocês Vai ter coisa boa Vai ter minhas Essas duas motos aqui Três carros desse E esse aqui Os carros estão ali Lá na ponta É porque a gente Depois que fez a doação Lá para o Rio Grande do Sul A gente encheu tudo ali E depois deixou eles ali mesmo Porque estava difícil de entrar Para ficar errado isso aqui Mas depois vai estar organizado Quando eu voltar Vocês vão ver tudo organizadinho E essas quatro bis aqui São cotas premiadas As quatro bis E os oito iPhones Que eu estou levando para vocês Caso alguém já ganhe um iPhone Vai buscar lá onde eu estiver E é isso E vai ter as caixas surpresas Que eu mandei as caixas aí também As caixas dos carregados em 01 Vai ter tudo Vai ter tudo Agora eu tenho que ir embora Porque eu já estava A revelação Já era para estar começando Não a revelação A revelação A rabagaceira Já era para estar começando Eu queria gostar de sair assim Está linda, né? Mas eu não gosto Vai que um dia eu gosto Aí eu saio assim Mas hoje eu Eu acho lindo Mas aí eu Não me sinto bem não Aí já tem dois filhos Que estava peixe Mas daqui a sair só amanhã, viu? Deixa eu me levantar Eu estou a remaquiar Seis meses para sair Misericórdia Eu vou me desmontando aqui Que é para a gente Não atrasar mais Do que já vai atrasar Vai ser lindo hoje Se tem um negócio na portaria Para a Camila De um povo me mandando mensagem Que não esquecesse de jeito nenhum Não sei se é para vocês Usar no jet O negócio que o povo quer ver Você vestido Deve ser roupa de banho Que ele sabe Ele tem pegado as camisas de fartura Também para botar, né? Quando for tomar banho Olha Vai pegar? Vou Ver se tem alguma coisa aí Ou se alguém já levou para lá E eu não abri ainda Eu não vi o que era Mas vai lá, véi Meu Deus, gente Vai ser a viagem toda assim, viu? Feliz Não é que tinha medo Mendo coisa É coisa do biquíni mesmo Se ele ficar E não der certo Aí ele perde tudo Inclusive eu também perco Não é emprego, né? Não, você perde a vida É, porque aqui é atraso de você É para a raia Tem um para a raia Um para a raia Sai do meu dia Aqui, olha Deixa eu falar Deu um brinde A mulher, meu Deus Você quer para mim pagar? Certo É? Confirma o horário Gabelinha É com muito carinho Que nos damos Mais um milho Para o nosso casal Esse É para vocês Vamos assim mesmo Vai que eu espero até duas horas E esse negócio não sai É melhor É melhor do que o nosso próximo Mas já sabe É melhor do que eu botar o meu na rede Eu ia de jatinho, gente Hoje Eu ia ser chato Mas eu estou com medo Eu não cantei, né? Vai que desce errado aí É, mais próxima Deixa Ô, dedo É um jatinho para ele Dedo Ai A parte de baixo, né? Eu amei Já a parte de cima Ai, ai, viu? Com vontade de adotar Eu vou voltar mesmo Mandaram mensagem Um monte de De fã-clube De vocês dois Não vai embora Sem essa roupa Eles têm que usar No jet Essa roupa Deixa eu ver Vocês voltam até a mensagem Aqui, gente Para vocês verem Que não é mentira Vem umas capinhas de celular Também Bota o incêndio Bota aí, viu? Ih, Talo Da última vez que tu entendou Ele tirou a Gabi Eu não vou ir tirar Agora ele vai botar Ele não vai tirar Né, Gabriel? É só ele chegar em São Paulo Que ele tira Né, Gabi Tem que falar para ele Bota aqui agora Bota você primeiro Bota você primeiro Tá saindo A maquiagem, gente Tá saindo Pode ser por trás Eu boto Olha a frente Bota Não vai botar não Olha, que começar Bota o outro carro, viu? Não, minha filha Ah, tô sem dormir Ah, pois é Eu que mando na relação Entendeu? Segura aqui Não, amor Aqui quem manda é a mulher Quem manda é a mulher No meu celular novo É o que? É o que? Sua filha quer dominar todos os machos agora Deixa ela O relacionamento é dela, mulher Diz ela, amigo Sabia não Depois que ele tá com a galega A dica é que é o macho Mulher, me diz Renata, sem botar intriga Aí, aí, viu? Sem botar intriga, Renata Tá bom, senhora Olha a tua cara, Renata Eu quero paz nessa viagem, Renata Tá bom Ok? Ok E meus carregados Eu vou ser a menina mais de paz Amo todos vocês Por favor Paz e amor Amatinho e amatinho Tô girona, viu? Perto da gente chegar O motor do carro para Eu faço o que da minha vida? Ligou Ligou? Será que vai notar? Ligou Que Deus abençoa Deus faz assim, ó Bota a mão Deus e vai Vai, Deus Foi? Já bota Foi? Tá com tudo ligado As luzes Verifica o motor Visite a concessionária O que é isso, gente? Então, para a gente chegar Gente, nem liga mais Mas perdeu a força Vai Deus vai ajudar Faltou Ele tá fraco Tô no caminho ainda Meus carregados Meus carregados O carro parou Nada explica O carro é zero O carro zero quilômetro E a gente pegou agora o carro Outro carro aqui E tamo indo agora Trocamos de carro Aí colocamos um aqui Tá, tá, tá Vai, se organizem Beijo, tá já, já Pra não Meu Deus Tava Conseguimos diminuir o tempo Pra chegar Uma hora Aí do nada Um negócio desse Mas vai dar certo Já deu Rojão, viu? Rojão, se eu não gravo Me conto Ninguém acredita Gente, carro zero Pouco usado Ele é mil quinhentos Loucura Loucura É prendido, senhor Pastor, ora aí, mulher Olha o chão, viu? Ai, eu tô pior do que a mochulsa Mas a gente quando eu tô nervosa Ai Eu já caguei tudo que eu tinha pra cagar Eu tô muito nervosa Tá ficando lindo Ai, tá bom A droga de roupa vai ser no carro mesmo Eu vou em rosa e de verde Porque eu não posso entregar o que é Porque só eu sei Motorista representou Vamos chegar na luz do dia Estamos chegando Vou me trocar agora, tá? Chego já aqui E esse foi mais um vídeo aqui no canal Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like Se inscreva, ativa o sininho pra você E aí Obrigado.